olá nosso povo, nosso povo tá vendo tudo não Jeyma? boa gente carnalha isso é um filho olha o tamanho de uma racha racha pessoal, a gente vai lenhar vamos lá vai ajudar a paz vamos tomar aqui, nós vamos dar ajuda a paz pai tem um bocado de lenha para rachar ali a gente vai começar a bater a lenha vamos lá vamos ó pai, vem para cá os pauzinhos mais finos vamos lá é aqui na na casa mais velha aqui pai colocar lenha vai Jeyma, explica aí para nós vem aqui né as vezes já está queimando as pelas aí ele bota ali na meia-água que é pai queimando no inverno olha gente, vem com um monte de lenha aqui que o pai racha todinho eu vou dar ajuda a pai da rachar com esse ponto eu vou dar uma lenha assim só usa fogo a lenha né Jeyma? é aí ele só guarda sabe aí ele emala ali no cantinho aí vai queimando é emala lá na meia-água velha um monte de lenha bacana e essa daqui é que está cortando mas é ruim viu no machado eu vou dar ajuda onde a Jeyma? o seu perigo o seu perigo essas mais finas para ajudar a pai né é só as mais finas porque essas mais grossas a gente não consegue né mas tem que pisar no pau cuidado você está pensando que é fácil é só fazer o laço de boa olha mas é assim mesmo vai aqui vai aqui no machado agora eu vou passar todo no balaio eu vou passar todo no balaio e agora não essas lenhas daqui é tudo do sítio de pai é canzenze é canzenze né que a gente já nasce aqui pra queimar mesmo corta e deixa tudo no ponto aí vai Iza vamos ver se isso é melhor do que Jeyma eu estou de ré ele tem que botar a minha assim sabe que eu vou passar com um de nenhuma essas né né a papai que tem um grosso eu acho que tu vai rachar mais ah Jeyma isso é melhor o Jeyma o Bubi quer brincar o Bubi só quer isso acho que esse vai ser grande né pra ser dois tem que ser três né vai tem que ser mais perto é muito fácil rachar essa lenha que está verde depois bota o Jeyma lá de machado não foi quem é melhor pra rachar lenha pronto isso Jeyma Jeyma é muito tropa o o o eu é nada vai de novo Jeyma eu nunca fui boa não no machado é porque o problema é pra acertar no mesmo lugar né é olha agora agora o grosso é rachar o meio esse aí é fio Jeyma sim mas vai se acertar aqui ó eita errou a grossa as irmã barbe a gente está vendo aí na laçada de lenha acerto não pois é muito fino peraí gente só essa essa aí bota no fogo de uma vez só acerto não bote lá ele é redondo né é quando bate muito olha essa aí bota no fogo de uma vez só ai acho que tem uma lapinha ainda não foi isso ai que bateu tão fininho vai assim minha gente vai assim vai assim é assim não sei se eu não sei rachar lenha esse machado de pai tá bom viu amolado viu minha gente o machado cuidado aí pra descuidar pra é já que é pra não bater no chão isso também é e pra não se machucar né é porque é cego pra não bater no chão sim se bater ele no chão aí ele cega né olha já põe essa daqui essa linha aqui tem a parede pra fazer fogo ah essas pequenininhas pra fazer fogo o segredo de cortar em cima do pau porque não pode cortar só na terra hahaha sozinho ó olha não fica sozinho vai receber um arranchinho fininho né eu quero ver um pau mais grosso deixa eu filmar já tu seca o que foi hein os parro já não é uma mão só pega o pai já não é prática aí já olha machado de pai ajuda muito eu dou machado de pai eu não gosto de dar a mão lá dentro tem que ter cuidado no contra dos dedos contra tudo né já e as meninas só olhando gente olha o que a gente cortar já ajuda pai né não sim justo modinho ui a gente estamos em si somos tudo mulher não tem nenhum homem mas a mulher também trabalha tem que fazer os serviços né aqui ai 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 diga que já não não tá prática não não tá prática não tá prática tá aqui despejado viu pesado esse serviço viu quase nos pertinho vai lachar no meio isso é um perigo né meu jeito quase acertou a câmara não acertou não tá mais pra baixo ó agora já não tô pra acertar isso aqui é mais quinhento ó você pensa ser bom já tá acertando ó ai já dá pra queimar isso né eu pra acertar não consegui não olha o cheiro da madeira verde do canzinho ai do meio cachorro o canzinho é bom demais de rachar vai jo agora é tua vez hein só daquela vezinha ai você racha logo essa aí no meio ah jo tá com medo não eu vou eu e olha esse aqui pra já formar o maicinho já gosta mais de juntar a lei deixa eu arrumar o maicinho em cajela é ela em pepina toda oi oi deixa eu arrumar esse maicinho em cajela não eu não eu não consigo não é porque eu posso só não deixa eu arrumar a lei é de pai peraí peraí ainda tem mais bachete o primeiro eu acertava não acertou não acerto também a primeira eu acertava não era Dona Jarny eu demoro pra rachar, mas eu racho já pegou o más grosso? você também estava no ar ela estava fazendo mais pouco pai, vem ali pai, vem dar umas aulas você também, gente, que... levanta o machado, gente é assim, pai, olha para mim, diga-lhe, mulher como é que te dá o racho, gente? o machado, minha filha sai do meio, pai misericórdia mas vai encorrer no meio, filho vai só pisar vai só pisar vai só pisar dando ei, pai, minha filha agora essas meninas ei, agora essa ajudante está devagar mas a filhada quer jail não eu quero jail eu já rachei muita leia lá em casa, minha filha não já rachei leia não lá e eu vou aqui tomar um banho já rachei essa já botou um pouquinho, pai por cima já aí tem um rachão amanhã tem um trabalhador para poder rachar essa lenha aquela dali já está feca aquela dali já estou queimando mas já parei não, pai mas ele também comprou uma carrada vai lá aí aí as meninas agora já está rachando a lenha é, agora vai dar uma ajudinha é, as meninas aí eu vou vou aqui e você fica aí vai lá já está praticando olha esse daí não o outro não o outro debaixo isso, esse daí é bom para rachar o meio faz para ali bubi faz bubi bubi quando ele parte para querer pedra não tem quem aguente é insistente vai ver jail bota jail bota vai gente se tu não for eu vou aqui as irmãs barra em ação também é duro joelinho tem que ir cortando devagarzinho mas a mulher de antigamente minha filha faz tudo é hoje que a pessoa está tranquila assim antigamente era sofrida vinha aqui pegar a lenha trazer o que está estranho na cabeça pera uma sopa agora deu peru gente ensaiamos eu saio de parque no meio tá lindo vai passar a tartar todinha no pau não não fiz aqui gel no pau opa pisa aqui gel no pau opa pisa aqui gel no pau opa pisa vai passar logo esse no meio né para depois né tá sim é isso quando pega na ponta do machado fica mais é é é a força que a gente é pouca né se fosse homem já tinha rolotado eu sou forçosa bota Jailma 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 falou que é forçosa como é só essa a gente se empolgou na rachada de lenho é 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 E aí. Acertou? No pau que tá o outro. No pau grosso. Só tem eu que lhe aculei. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê. Não acredito não. Vai lá, eu quero ver tu agora. Veja, vai segurar o machado. Tem que segurar dinheiro mesmo pra ver se... Vai que tu vai ser o machado. Tira a cabeça, Bubi. Levanta o machado É, Gema Faltou um pouco de força, aí, acertou Do jeito que o machado tava Você podia pegar com o pau Com tudo, rapaz Tem que ter cuidado, né Porque aí O machado quase tá molado Ah, saião Depois eu vou botar aí, então Compre a latinha Ó, assim Ó, assim, assim Ó, assim, nesse nó Ó, assim, de planta de manhã Tá bonitinho, né Deixa eu ver Eita, boba, duro É o machado É, Gema Bota a faca Sangue de cristão Agora vai Eu também, gente Foi com a tesoura Agora é a Isa Vem Eu? A Bobinha A gente tá, não pode não A gente vai passar a sua pele aí, Isa Tá bom, gente? É esse mesmo Segura Vamos lá, Isa É As malias Só tem Eugênio Pra laxar o pau no meio Que foi que foi melhor no machado, viu? Das quatro Gerrani 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 foi a melhor Esse comentário aqui foi a melhor Mas eu acho Sai, Bubi Sai, Bubi Sai, Bubi Sai, Bubi Vai aí Será o Benedito Então, pessoal Esse foi mais um vídeo aqui da gente Quando as irmãs se juntam aqui É só resenha É resenha demais, viu? Só dá pra gente rir É bom demais, né, Gelo? Esquece um pouquinho Dessa preocupação, né, Gêne? Da vida Só faltou Joel Mas não foi Joel? Só faltou Joel Mas a gente reuniu tudo junto aqui Joel, mas é que é engraçada também, né? Gosta de resenha Muita resenha É, verdade Então a gente vai ficando por aqui, viu? E até o próximo vídeo Tchau Tchau